Tô em uma copa! Mas... Ô, então... É o que é isso aí? Não, 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 tô chegando! Eu tô chegando! Um, 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 um... Vai, que bom! Uh, 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 uh... Não tem jeito, vai, que mais fácil! Vai, 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 vai! É isso mesmo! Eu chego na atividade! Na atividade, isso mesmo, eu chego na luta! Vou bater no orbit da Rasput, no gordão do Mutia Lucha! Tá entendendo? Tá entendendo? Aê, cuzão, na moral, vou te explicar, meu amor é parte! Primeiramente, vê se cê liga seu mic! Cuzão, tá entendendo? É burro pra caralho! Você chega nessa porra, só que não faz seu trabalho! Yeah, yeah, e eu vou mandando assim! É devagar, eu vou falando! Eu tô falando aqui a Rasput, aí o Mano Mano! Uh, 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 uh... É na moral, sua rima não é bem-vinda! Falar que vai bater só que cê não bateu ainda! Cuzão, tá entendendo? Pode pá! Aê! Aê, eu vou te arrebentar! Demorou, demorou, demorou! E aqui é 100% no talento! Os caras se acham e eu nem me aguento! E eu vou dizendo! Os caras falam que é MC! Mas antes de qualquer coisa, deixa de ser moleque! Cê falou de cabelo aí, né? E aí, familiar! Quem tá curtindo o batalhão? Uhul! Aê, vai fazer a votação, certo? Esses dois aqui são uma dupla, vocês prestaram atenção! Esses dois são outra dupla! Então vamo lá! Barulho pro Emanuel ou pro Lucas Drill? Uhul! Barulho pro Caco e do Rap! Uhul! Mais um! Mão pro Emanuel ou pro Lucas Drill? Mão pro Emanuel ou Lucas Drill? Aqui ó, essa dupla aqui! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove... Mãos pro Caco e pro do Rap! Querendo não rima melhor que o outro! Mas é o Caco e do Rap! Caco e do Rap já começa! Quem que é a batalha... Não, é dois rounds, é o primeiro round, tiozão! Vai que vai! É melhor que tinha começado, né? Então é o do Rap e o Caco que começa! Quem que é a batalha boa, grita? Sangue! Sangue! Ó! Ah, quem terminar começa, então não sirva! Um, um pouco, um pouco! Um pouco! Um pouco! Ah, ah! E nessa rima não se subestima! Se liga agora! Vou comer as suas primas! E tá ligado! Eu comecei sem o beat, mas não riu, eu tô louco Eu vou mandando aqui o nome do bloco E eu vou dizendo e não me subestima Vou comer a nome da sua fila Você falou de cabela, nessa aqui na Valeva Pra lá fazer uma oração pro seu parceiro rimar bem Você vai perder minha fila, vai ser que eu Quando o meu rap ele é cheio de informação Deixa meu parceiro ser ruinzinho Não preciso dele, eu espaco esses dois otários sozinho Entendeu? Você vai virar de fumo Pode bater de frente, eu espaco Na moral, o rap se não erra Tá engraçado, pô, dois barulhos falando merda Quantos, tá entenderam? Eu não vivo mais, contra o senhor o bicho não tá desenvolvendo Demorável, eu não espero um beat Mas tá ali ligado, eu quebro você no beat Minha rima se constrói e aqui eu vou mandando Eu tô rimando junto com os dois nerdos Aê, na moral, nesse rap não tô nisso Você não bate nós, você não bate nem a meta do seu serviço Aê, na moral, tio, você não vai além Você e seus parceiros dois ruim que não rimam bem Sai daqui, você é fracassado e tá fudido Você não faz serviço há muito tempo do rap que foi demitido Entendeu? Vai pra puta que pariu Eu espaco a Olivia Palito e o tio Fil Aê, na moral, o senhor é muito vacilão Toda hora, todo dia que eu escuto que eu sou o gordão E pode pô, moleque, você tá fudido Se você tivesse falado, eu não tinha percebido Aê, rapaziada, é o seguinte, mano Vem fazer silêncio pra prestar atenção nas rimas, certo? Vem fazer a votação Segura aí, mano Barulho pro M&A e pro Lucas Drio Barulho pro Duhep e pro Caco 2x0 do Duhep e Caco